O América recebeu o pouso alegre pela partida de ida para a final da Série D. O brasileirão que aqui no Arena das Zonas venceu por 2 a 0. Agora o Alvi Rubro abriu uma ótima vantagem para a grande final. O América entrou em campo fazendo homenagem ao dia nacional de luta da pessoa com deficiência. Algumas crianças cadeirantes acompanharam os jogadores até o gramado. Logo depois, a foto oficial. Será que é a foto do campeão brasileiro da Série D 2022? Vamos para o jogo. Em menos de um minuto, o América já bota a pressão. Nesse lance, Everton chuta fraco. O Mecão começou marcando em cima. Cinco minutos depois, sozinho, o tanque Wallace Pernambucano perde dentro da área. E a pressão funcionou. Técio recebe e bate. A bola vai no cantinho. 1 a 0 América aos 10 minutos. O Dragão incendeia a arena. O Pozo Alegre até que reage. E como reage? Manda na trave. Um susto para a galera americana. O time mineiro começa a gostar do jogo e vai para cima. Após o escanteio, manda essa para fora. O Pozo Alegre, ainda chutou de fora da área. Bruno pegou. Marcos Nunes também chutou, mas para fora. Na sequência, preste atenção nesse lance. O América pede pênalti. Mas o árbitro pernambucano José Pereira não marca. Nem chama o VAR o árbitro de vídeo. Mas o lance acordou o América. Iago mandou a bomba. Edson defendeu. Dois minutos depois, Técio perde sozinho. Ele e o goleiro. Um passe extraordinário de Wallace Pernambucano. Aos 40 minutos, não parou por aí não. Rômulo também mandou na trave. Logo depois, o ato marcou falta desse gol americano. O segundo tempo começou com o Pozo Alegre bem melhor. Arriscava de cabeça, mandava para fora e continuava arriscando. Nesse outro lance, o atacante Marcos Nunes chutou forte, mas foi para fora. O América jogava em casa e reagiu. Filipinho chutou com perigo. Everton também mandou de fora da área. Era o Mecão voltando a dominar. Numa jogada de Iago, pela esquerda, ele é derrubado na área. Pênalti. Era o segundo gol, mas na cobrança. A surpresa. O Wallace Pernambucano muda o estilo e bate mal. Eu pensei que o goleiro ia sair rápido lá no canto cruzado. Ele optou por esperar, mas faz parte do futebol. Mas atendendo o bandeirinho, o árbitro manda cobrar de novo. O goleiro Edson teria se mexido antes do tempo. E na segunda cobrança, foi o Wallace Pernambucano sendo ele mesmo. Lá em cima, no cantinho, 2x0 América.